Aplausos Aplausos Go no braço dele, Carlão! Jack, bem na safada, Jack. Arapa a sapatinha, hein? Carlão! Dua mão na bola, segura o braço dele. Boa! Aplausos 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 Seu jogo. Se ajeito. Balança, Jack. Pegada forte. Seu jogo. Isso. Vamo, vamo. Aquele joguinho. Joga a canela. Trazendo pra cá. Estica a perna dele com a canela, Jack. Vamo, vamo. A maçã pega ele aí, ó. Isso. Mesmo a frente. Vai descer baixo. Vai dar uma perna. Vai dar uma perna. Vai tomar tudo pra ter ele aqui, ó Vai tomar tudo pra ter ele aqui, ó Vai tomar tudo pra ter ele aqui, ó Ó, dá outra mão Tu vê o fechado que ele não colocou o pé Tá certinho Tá certinho, velho Não dá pra passar quarta, não, juiz É aí, Jack É aí, Jack Uhô Uhô É a vantagem, juiz A vantagem Vai ter grande duas vantagem, juiz Foi nada, Jack Foi nada, Jack Vamos ver o jogo Tá zero a zero aí, hein Esqueceram de dar a vantagem pra ele De cima continua sem fazer, hein De cima não bate Vai de cá, Jack Vai de cá, Jack Vai de cá Vai de cá Ô, juiz, o de cima não tentou passar a vez, hein, juiz É É Ele É É É É É É É É É Olha a mão! Olha aqui, tira-se pra frente. Estou fazendo essa perna pra te balançar. Mantenha a pegada de esquerda forte. Pesada agora. Coloca na cabeça do chão. Ele vai ameaçar passar pra tua esquerda, vai passar pra sua direita. Uma perda muito importante. Mantenha forte. Jogar no peso pra ele perder a pegada. Mantenha embaixo. Está subindo. 5 minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Vai estar na minha posição. Veio a hora que começou a luta, professor. Cinco minutos. Plateira... one... Passa! Neste… Uma! Está subindo! That's petits! Vai um passeio aqui da mão! P Oncecenta! ofena na mão. Obrigada. A história pega na mão. O presidente está certo. O presidente está tirando o lugar. É da espelha da primeira. Isso! Com a posição pela metadeu. Marca! 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 Ina hausa, vamos! Não tem dinheiro, Chão. Não tem que ser errado. Não tem controle. Tá no domingo. Não tem que ser errado. Não faz nada. Vai girar a mão. Vai puxar o cotidiano direito. Isso. Três minutos, Chão. Três minutos, Chão. Tira. Vai jogando peso. Isso aí. Peso pra frente. Cabeça baixa. É agora. É agora. Vai pra frente. Dois e meio. Dois e meio. Ele vai direto. Não deixa a luta pro final, não. Jura, Jura. Jura, Jura. Jura, Jura. O que é isso? 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 Vamos lá, morralha. Professor, o que bate não luta, professor. Tenta hora que puxou a luta. Começou a luta nessa posição. adequately com a luta. ... ... Um minuto ainda! Jax, só pra dois, mantemos o trabalho! Tensão! Um minuto, Carlão! Vamos marcar vantagem aí, Charles! Isso tá descensado! E de cima só morre! Vamos passar a frente! O melhor é fazer esse futebol em direção! Boa! Vem ganhando, vem ganhando! Vem ganhando, Charles! Vem ganhando, Luigi! Vedo! Boa Vamos lá. Vamos lá, Jair. 40 segundos, Jair! Primeiro, vem agora, né? Gaula, vem agora, vem agora! Vem. Vem, vem agora, vem já, vem. Vem, vem agora, vem. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos!